Olá, Ivanildo. Boa noite. Tudo bem por aqui? É uma honra. Agora acho que o problema é aqui, viu? O ruído melhorou agora. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Olá. Oi. Tô ouvindo bem. Então, me fala um pouco do seu trabalho, como teve a ideia desse livro, com essa temática crônica de solteirice, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu brinco que eu não estou solteira, que eu sou solteira. Eu tenho 26 anos e há 26 anos eu sou solteira. A solteirice já é um traço da minha personalidade. E eu adoro falar sobre isso de maneira leve, descontraída, às vezes até gritando por aí. E eu sempre falei muito sobre isso nas minhas redes sociais e aí surgiu essa ideia de por que não falar sobre a solteirice, né? Tem tanta coisa a ser falada sobre a vivência do que é ser mulher, as coisas que a gente passa. E muitas coisas, às vezes, a gente não quer falar, porque acha que é coisa de mulherzinha. E até é, mas não tem nada errado se é coisa de mulherzinha. Coisa de mulherzinha é o máximo. Então, esse livro é um conjunto de experiências e vivências minhas, das minhas amigas, conversas de mesa de bar, super descontraído, contando de casinhos, rolinhos, melhor lugar para ir em date, essas coisas. É um apanhado de experiências, quase uma enciclopédia da solteirice baseada em tudo que eu já vivi sendo solteira. O título já entrega, né? Os 10 ou mais mandamentos da solteira, não é isso? Que é um guia de mesa de bar. Mas, dentre essas 10, dá para falar de algumas? Quais são esses mandamentos? Então, a gente já começa pelo primeiro, que é o amar a si mesma sobre todas as coisas, que é essencial para qualquer mulher solteira ou não. A gente tem que ter o amor próprio, né? Hoje em dia, muito se fala do amor próprio. Mas aí eu vou indo por esse caminho, falando muito sobre a construção da autoestima, como é que é para a mulher hoje em dia, esse novo lugar que a mulher ocupa na sociedade. Aí tem capítulos falando sobre a sexualidade, então, santificar seu corpo, seu prazer. E aí, como é que é a vida sexual da mulher solteira, que é cheia de mitos, né? O pessoal acha que mulher solteira transa com todo mundo, transa muito. Eu já discordo, porque eu acho que quem transa muito é quem tem namorado, marido, que tem lá o sexo garantido três vezes na semana, porque a mulher solteira tem que batalhar cada transa, cada coisa. E a gente vai, assim, brincando, falando de coisas sérias, como autoestima, e também falando de outras coisas como sexo, como dates, falando como lidar quando um contatinho some, essas coisas. Mas é difícil ser uma solteira convicta, mesmo fazendo parte dessa geração Z? Olha, alguns dias são mais difíceis do que outros. Hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tá frio, e aí ser solteira no dia frio é muito difícil, porque a gente acorda com a vontade de ter alguém lá, depois que me dá um pezinho, sabe? Dormir juntos, tomar um caldo. Aí já é um dia mais difícil, mas não é os do verão. Sai, vai pra praia, depois pro samba, não sei o que, daí é mais fácil. Mas agora, brincadeiras à parte, é complicado, viu? Por mais que a sociedade tenha evoluído em vários aspectos, que a gente seja super moderno, mulher pode votar, mulher pode ter cartão de crédito, pode ir pra rua, onde ela quiser, a mulher ser solteira ainda é um tabu. O tempo todo a gente lida com cobranças, com questionamentos, e o clássico do Natal, e os namoradinhos? E vai ficar pra titia, isso e aquilo. Então é difícil porque tem a pressão social que a gente precisa lidar, e muitas vezes, muitas mulheres acabam se enfiando. E pode ser uma escolha, como é o caso, pode ser uma escolha. Não, com certeza, aqui, modéstia à parte, tem gente querendo me namorar, mas eu não quero namorar ninguém, assim como várias mulheres não querem, porque eu acho que o amor, inclusive o amplo acesso ao amor, é uma coisa muito recente, porque até pouco tempo atrás, o casamento tinha muito esse aspecto social, de você juntar, vamos juntar pra gente juntar nossas terras, vamos juntar pra família ascender de classe. Hoje em dia, uma mulher não precisa de um homem pra ascender de classe social, ela pode ir lá, trabalhar, e chegar onde ela quiser. Então, a gente vê que muitos casais, antigamente, o amor era uma realidade, assim, era uma consequência, uma coisa que vinha depois. Hoje em dia, a gente pode escolher o amor, ou escolher ficar com quem a gente quiser, e escolher se relacionar da maneira como a gente quiser. Então, sim, a solteirice, ela é uma escolha. Isso não quer dizer que você odeia o amor, né? Ou a paixão. Não, de maneira alguma. Eu amo o amor, eu sou apaixonada pelo amor, eu fico o tempo todo vendo filme romântico, lendo livro, adoro romance, só que eu acredito nessa nova forma de viver o amor, que é a forma verdadeira, que a gente pode realmente escolher e viver de fato o amor. Não estar num relacionamento por dependência, por pressão social, por pressão familiar, com interesses, a gente pode viver o amor da nossa forma e eu tô esperando pra viver o amor na minha. Meu livro não é falando pra ninguém ficar solteira pra sempre. Até porque eu acho que todas nós, a gente merece ser amada do jeito que a gente quiser, quando a gente quiser. Mas é um livro ensinando a viver isso, que muita gente chama de fase, só que não é uma fase. A minha solteirice, por exemplo, não é uma fase. É uma coisa que permeia toda a minha vida. Então, é justamente ensinando a tirar o melhor proveito disso, entender que a vida é feita de várias coisas. Hoje, a Cris, não é possível ser feliz sozinho, ou sozinha? Nossa, com certeza. Inclusive, assim, tem aí a frase do poeta, impossível ser feliz sozinho, mas hoje em dia vários especialistas já discordam. Porque a humanidade, quando ela começou, a gente precisava viver em sociedade, o ser humano só é assim hoje em dia como é. Porque a gente, desde quando vivia no mato, colhendo vegetal e caçando, a gente viveu em sociedade e se organizou. Mas hoje em dia, a gente já chegou num nível social onde a gente pode, sim, é possível o ser humano viver completamente sozinho, isolado, porque a gente tem tecnologia, tem várias coisas. Então, isso tudo é muito recente e a gente está aprendendo, todo mundo, enquanto sociedade, a viver nessa nova era tecnológica e, consequentemente, nós mulheres também. Qual é a repercussão do livro? Como é que está sendo? Nossa, está sendo muito legal. Eu tenho bastante seguidor nas redes sociais, então, é gente que já me conhece. Mas o que está sendo mais especial é ver gente que não me conhecia, não conhecia meu trabalho, nada está lendo e mandando mensagens, nossa, eu acabei de sair de um relacionamento de quatro anos, eu não fazia ideia de como viver, assim, agora, essa coisa de dates e tudo mais, me ajudou muito. Nossa, seu livro me ajudou a reconstruir minha autoestima. Eu acho que foi isso muito especial, porque quando eu escrevi, eu estava pensando justamente nisso. eu queria que as pessoas lessem e se sentissem abraçadas e se sentissem compreendidas e sentissem a sensação de que as mulheres sentem coisas que elas não estão sozinhas, que outras pessoas também sentem isso, também vivem as mesmas coisas, passam pelas mesmas coisas e ver esse livro indo para a rua e batendo bem tanta gente, tanta gente sentindo as mesmas coisas me deixa muito alegre. Está com saudades do convívio social, por exemplo, para uma noite de autógrafos, já tem agenda, assim, nesse sentido? Nossa, estou com muita saudade. A gente está pensando para o final do ano começar a fazer. De repente, eu passo por aí para poder autografar livros. Eu adoro, gente. Eu sou da gente, da rua, do carnaval, de sair de casa seis horas da noite, sexta e voltar seis horas da manhã no domingo direto para o trabalho. Então, assim, faz muita falta e eu quero passar por esse Brasilzão, ver todas as minhas seguidoras, conversar com cada uma, autografar o livro. Falei que eu queria que tivesse open bar de champanhe. Vamos ver se a gente consegue um orçamento para a gente ficar bem linda, assim, dando autógrafo e bebendo uma bebedinha. Cris, qual o perfil do público do seu livro? Ele é mais jovem? Ou é mais feminino, claro, né? Mas é mais jovial? Foi um livro escrito para mulheres de qualquer idade. Acho que, assim, dos 16 aos 96, está super valendo, porque justamente eu exploro muito sobre isso, assim, do que é ser mulher, o novo lugar da mulher na sociedade. E já a gente de todas as idades já veio conversar comigo e dizer que foi impactado e que o livro mexeu e que fez todo sentido. Então, acho que todo mundo, independente da fase da vida que você está, que pode parecer, ah, não, isso aí é coisa para quem está nos 20 anos. Não, é coisa para qualquer idade. Eu tenho amigas de todas as faixas etárias e esse livro veio muitas experiências minhas e das minhas amigas. Então, eu tenho certeza que você aí de casa, independente da sua idade, tem a coisa aí para você aprender ou pelo menos dá uma risada. Se é casada também, vai ver aí como é que é o mundo das solteiras, eu recomendo para todo mundo. Não é porque é meu não, mas é porque, ó, dá para todo mundo. Parabéns pela parceria com a editora Roco, tá bom? Um abraço para o Bruno que nos ofereceu essa pauta. Ele é muito querido. Ah, ele é ótimo. Está aí no marketing do livro. Estamos com várias ideias. Vamos ver o que vem por aí. Por sinal, eu fiquei impressionado na sua apresentação que você faz mais sucesso no Twitter, viu? Pelo número de seguidores. Eu vi que é bem maior, né? Parabéns. Aí o Twitter é um meio muito mais interativo, informativo, e mesmo você sendo jovem, consegue esse engajamento tão grande. Parabéns mesmo, viu? Ah, muito obrigada. Eu adoro. Eu sou escritora, né? Gosto de escrever em Twitter, é de escrever, então vou muito bem lá. É um exercício ótimo, né? Escrever em poucos caracteres, então eu vivo lá escrevendo, editando rápido. Gosto mesmo. Ah, vou te seguir. Parabéns, seja bem-vinda, viu? Meu norte do Brasil. A gente convida você para quando começar os lançamentos, de repente, vir até aqui, tá bom? Com certeza. Conta comigo. Muito obrigada pelo convite.